Bom dia, fazer uma curiosidade aqui, porque talvez não é todo mundo que conhece, vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é um inversor, viu? É tipo um geradorzinho, você liga ele no 12 volts e ele transforma o 12 em 110 volts. Tem várias amperagens, ó. O meu é de 500, mas isso aqui ele sustenta um litificador, sustenta uma televisão aqui dentro do caminhão, o barbeador, máquina de cortar cabelo, vários equipamentos, o notebook, você põe o paciente 10, eu carrego o celular nele, que ele carrega muito mais rápido, entendeu? Então isso aqui é interessante, pra quem não conhece, ele ajuda muito. Inclusive, eu já usei ele na minha casa, um dia acabou a luz lá, eu peguei uma extensão bem comprida de 15 metros, liguei lá na garagem, lá a extensão aqui, ó, e na ponta da extensão, botei três lâmpadas. Iluminou o banheiro, a cozinha e a sala. De boa. Deixei o carro lá ligadinho na lenta, pra não descarregar muita bateria, apesar que ele gasta pouca, mas é, pra quem não conhece, é uma excelente coisa. Ele tem de 12 para 110, tem de 24 para 220 volts, tem até de 5 mil volts aqui, ó, watts, né, que fala. Então ele é bem bacana, bem interessante, pra quem não conhece, aí você pode ligar uma televisão aqui, tem uns grandes, aí você pode ligar até o micro-ondas, se quiser, uma geladeirinha pequena, ele é bem interessante, pra quem não conhece, fica a dica aí.